Então é com muita alegria no nosso coração que nós damos início aí a resolução de mais uma questão do Enem. Uma questão muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você aí, estamos aí também te convidando a se inscrever no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, sempre que nós postarmos novas questões, você vai receber isso nas suas mãos. Vai estar recebendo por e-mail, se você assim configurar para que receba. Então vamos lá. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta de baralho da mesa e cada jogador recebe em suas mãos nove cartas. Desejo de formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda carta na mão do jogador que tem o valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é que o jogador consiga o maior número de pares. Iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão do jogador são como no esquema. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então isso aqui é simplesmente uma questãozinha de frações. Basta você verificar quais são as frações que são equivalentes a essa. Vamos lá, então? Bom, então nós vamos simplificar essa fração. Nós vamos dividir aqui por 2 e vamos dividir aqui por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2, nós podemos chegar à conclusão que é 3 quartos. Então 6 sobre 8 é a mesma coisa que 3 quartos. Então essa aqui já pode ser uma carta que está na mão do jogador, certo? Então essa carta já pode formar, que foi a pergunta que ele colocou aqui. Segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então essa aqui já é uma carta que pode formar um par com a carta da mesa, que é 6 oitavos. Aí se a gente tomar também 3 sobre 4, se a gente fizer a divisãozinha de 3 por 4, quer ver, vamos embora fazer a divisãozinha aqui. Eu vou pegar 3 e vou dividir por 4. Então se eu dividir 3 por 4, vai dar 0. 0 vezes 4 dá 0, eu vou ter que baixar um outro aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28, vão sobrar 2. Vai sobrar 2, eu quero continuar essa conta. Eu abaixo um 0, não precisa mais colocar vírgula, vai dar 5. 5 vezes 4 dá 20. Aí terminou, dá 0.75. Tem algum 0.75 aqui? Não tem nenhum... Ah, tem um aqui, pronto. Então essa aqui é uma outra carta que pode formar um par com 6 sobre 8. Gente, tem porcentagem aqui, não tem? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, vai dar 75... Se eu multiplicar por 100, toda vez que eu quiser transformar um número decimal... Um número decimal, todo número decimal dá para me transformar em fração. Basta eu multiplicar por 100. Se eu pegar esse número e multiplicar por 100, eu vou ter 75%. Repara só que 75% é o símbolo de porcentagem, pessoal, significa dividido por 100. Então eu vou ter 75 sobre 100. Se eu simplificar 75 sobre 100, eu vou obter o quê? 3 quartos. A fração é redutível, se eu for simplificando, 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 eu vou chegar a 3 quartos. Mas e 75 sobre 100, toda divisão por 100, eu desloco a virga oculta, que está aqui depois de 75, duas casas para a esquerda. Então vai dar o quê? 0.75. Então não existe, pessoal, diferença. Por exemplo, 0.75 é a mesma coisa que 75% que é a mesma coisa que 75 sobre 100. Então nós temos uma terceira, um terceiro valor aqui, que ele é o quê? Essa carta aqui é compatível a essa carta do baralho aqui, certo? Ela é uma mesma equivalência, né? Porque aqui ele quer que as cartas, o objetivo de jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. No início, tem uma parte aqui que ele fala dos equivalentes. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Formar pares de cartas sendo a primeira carta da mesa e a segunda carta da mão do jogador que tem valor equivalente. Então o jogo é eu formar pares com frações equivalentes. Então essa fração aqui, ela já é equivalente a essas três, essa fração aqui, 6 sobre 8, é equivalente a 3 quartos, está aqui, é equivalente a 0.75, está aqui, e é equivalente a 75% está aqui também, certo? Que são essas três cartas. Pessoal, a 3,4, isso aqui a gente vai colocar um x, por quê? Não pode ser, certo? Por que não pode ser a 3,4? Porque, ó, se 6,8 é 3 sobre 4 e a divisãozinha que nós fizemos dá 0,65, então 3,4 já passou, né? Uma divisão é 3,4, ó. É um valor muito pequeno. Então a fração 6 sobre 8 é 0,75, que é um valor muito pequeno relacionado com 3,4. 34% não é, né? Porque a gente viu que aqui deu 75%, essa está descartada. Essa aqui também, 4,3 também não é, porque deu 0,75, 7,5 também não é, fração 4 terços não é, porque é 3 quartos, é o contrário, e 6,8 também não é, porque o valor é muito grande, né? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Então ficou, quantas cartas que ela é equivalente a essa aqui, a essa fração, 6,8, a essa carta? São 3 cartas, né? Então, gente, nós vamos estar dando sequência aí à resolução dos vídeos, né? Então fiquem todos com Deus, né? Até o próximo vídeo. Gostou do nosso vídeo aí? Dá um joiazinho, se inscreva no nosso canal. É isso aí, gente. Até o próximo. E aí E aí